São Paulo, a maior cidade do Hemisfério Sul. São 12 milhões de pessoas vivendo e trabalhando na cidade que nunca dormem. A capital paulista é uma cidade moderna e diversa. Um dos maiores centros econômicos e financeiros do país. Cheia de cultura, lazer e esporte. Uma cidade que representa aquilo que todo brasileiro é. E sabe qual outro elemento que torna São Paulo tão destacada? A abertura de governo. Quando falamos de governos mais abertos, estamos falando daqueles governos que aplicam na sua gestão, nos seus projetos, na construção das suas políticas públicas, os pilares de governo aberto. Pensando em transparência, fornecer dados à população, para que ela possa ter acesso, entender o que acontece dentro de uma gestão. Para que ela possa, inclusive, se aproveitar desses dados para poder propor políticas públicas, para poder inserir e se aproximar do governo no que é prioritário para uma região ou não. O que a gente pode chamar também de controle social. É quando você fornece uma informação para que a população possa olhar, entender e ser um instrumento para que ela possa cobrar ou direcionar novas políticas públicas. Um dos pilares, outro pilar de governo aberto, é a participação social. Quando um governo, ele permite e abre espaço para que o cidadão possa interferir, sim, na gestão pública. Dando suas ideias, colocando quais são as suas prioridades, contando o que acontece no seu dia a dia, para que uma gestão pública possa ser mais eficiente e trazer mais resultado. Quando falamos do pilar de inovação e tecnologia, nós estamos falando de inovações e fomento de tecnologia para ampliar e fomentar ainda mais os demais pilares. Outro pilar importante de governo aberto é o accountability. Aqui no Brasil, nós não temos uma tradução para essa palavra, porém, aqui a gente costuma usar muito como prestação de contas ou responsabilização. que é quando o governo conta o que fez e por que fez, e se não fez, por que ou não realizou. Então, esses são os pilares que noteram as boas práticas de aberturas de governo. Aqui na cidade de São Paulo, o programa Gente de Governo Aberto veio como um instrumento para fortalecer todos os demais pilares, se aproximando da população e mostrando o que existe de ferramenta que pode ser usado por ele, cidadão, para que ele se aproxime e que colabore com as políticas públicas da sua cidade. Mas quando falamos de todos esses instrumentos para abertura de governo, cabe uma pergunta. O cidadão conhece e sabe como utilizá-los? E Aberto realmente quer dizer um governo acessível? É justamente com a missão de engajar a população no uso desses instrumentos que nasce o programa Gente de Governo Aberto no ano de 2015. Seu objetivo é unir munícipes que têm conhecimentos do funcionamento e da estrutura pública e de suas ferramentas de participação social com munícipes que queiram aprender sobre esses temas, levando assim para todo o território da cidade de São Paulo oficinas gratuitas e certificadas. Uma das vantagens do programa de agente de governo aberto é que ele é facilmente replicável. Ou seja, você e um agente governamental de um município, um estado, pode entender como que funciona a lógica do programa por meio do edital de seleção de projetos e o calendário de informações que são oferecidas à população e fazer o mesmo na sua cidade ou estado. Além disso, o programa pode auxiliar no fortalecimento da democracia. Afinal, nós formamos munícipes nos temas relacionados ao governo aberto e por meio disso eles podem fazer um melhor controle social e participar dos processos de tomada de decisões em críticas públicas do próprio município. Os munícipes que têm conhecimento das pautas de governo aberto recebem uma bolsa para ministrar N horas de oficinas que são aplicadas dentro do território da cidade de São Paulo. Esses munícipes recebem o nome de agentes de governo aberto. O processo de contratação dos agentes é outra importante etapa do programa. Para que seja possível garantir a qualidade das oficinas ofertadas, abre-se um edital por meio do qual as pessoas interessadas podem inscrever seus projetos. dentro das categorias temáticas previamente definidas. Os projetos são então avaliados por uma banca jogadora estabelecendo-se uma nota de corte. Se não obtiver essa nota, a oficina não pode integrar o programa. As oficinas aprovadas passam então por um sorteio para definição da ordem da contratação. Por fim, os agentes contratados podem realizar suas oficinas e, mediante a realização de ateste, são remunerados de acordo com a carga horária realizada. Em 2020, na nossa quinta edição, devido ao surdo pandêmico, o programa agente do governo aberto teve que fazer uma transição e se adaptou a um modelo 100% virtual. Isso teve um resultado muito positivo, já que conseguimos atingir pessoas não só da cidade de São Paulo, das 112 prefeituras, que era o principal objetivo do programa, mas de outras cidades, estados e até mesmo países. Em 2021, nós decidimos fazer mais uma inovação. Então, projetamos uma edição, que é a nossa sexta edição que estamos atualmente, com duração de dois anos. O objetivo é, claro, facilitar todo o processo de credenciamento dos agentes e disponibilização das oficinas. Então, entre 2021 e 2022, estamos com 19 oficinas com sete eixos temáticos, quais são governo aberto, orçamento público e gestão municipal, objetivos de desenvolvimento sustentável, instrumentos de planejamento urbano, saúde e assistência social, estrutura e funcionamento estatal e governo aberto nas escolas. Isso é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de levar o programa Agentes de Governo Aberto para as escolas. Até o dia 31 de agosto, estarão ocorrendo as oficinas do programa Agentes de Governo Aberto. Para participar, é simples. Basta acessar prefeitura.sp.gov.br barra agentes de governo aberto. Lá, vocês poderão acessar todas as categorias temáticas, o calendário de realização das oficinas e poderão se inscrever em cada uma delas. Participe você também!